Música Oi amiguinhos, tudo bom com vocês? Vocês estão vendo esse lindo vestido que eu estou usando? Olha como ele é lindo! Ele tem a blusinha rosa e a saia cheia de florzinha A mamãe que fez ele pra mim E como vocês sempre pedem pra mamãe ensinar como fazer vestido pra Baby Alive A mamãe vem ensinar a fazer Mas só que se você for criança, você não vai conseguir Porque nós vamos precisar costurar na máquina de costura Então aproveita e já corre lá e chama a mamãe pra assistir esse vídeo E pede a ela pra fazer pra você Vai lá, chama a mamãe que eu vou ficar esperando Ai esse vestido é tão lindo Eu estou me sentindo uma princesa com ele Ah, já chamaram? Então mamãe, eles já chamaram Já pode começar a mostrar como fazer esse vestido lindo E se vocês estão gostando desse vídeo Já deixa um like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E a mamãe falou também que ela vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Um link com o molde desse vestido pra poder você fazer em casa junto com a sua mamãe Então vamos assistir o vídeo Pra fazer esse vestido, eu escolhi esses dois tecidos Esse rosa vai ser a parte da blusa do vestido E esse aqui estampadinho vai ser a saia Eu escolhi cores que combinam Esse rosa combina com o rosa das flores da parte de baixo Eu vou disponibilizar um molde pra vocês com essas duas peças Essa parte aqui é a parte da blusa Você vai recortar duas vezes E esse daqui é a parte da saia Você vai cortar esta medida aqui Num tecido dobrado Você vai dobrar o tecido Vai posicionar isso aqui em cima E vai recortar Então ele vai ter uma tira com o dobro desse tamanho O molde vai vir em tamanho natural E você vai recortar pra poder ter essa peça Coloquei em cima de um tecido dobrado Porque eu preciso de duas peças dessa Vou usar essa caneta mágica pra fazer todo o contorno da peça Prontinho Vou prender os dois tecidos com alfinete Antes de cortar Pra que ele não fique correndo um em cima do outro E eu corte torto Então eu vou prender alguns pontos com alfinete Agora é só recortar Depois de recortado ficou assim Agora pra fazer a saia Eu já peguei o tecido que eu escolhi Dobrei no tamanho do molde Olha aqui, é o tamanho do molde certinho Então eu dobrei E vou marcar em toda a volta Vou prender com o alfinete E vou cortar Tiro o alfinete E tenho uma faixa E tenho uma faixa bem grande Com o dobro do molde que eu disponibilizei Com as duas peças já cortadas É só a gente ir lá pra máquina Vou começar passando uma costura Em toda essa volta aqui Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado Agora vou passar uma costura Aqui, começo aqui Do a volta em toda a gola E desço aqui de novo Com tudo costurado Eu vou fazer picotes Em toda essa parte curva Tanto aqui da manga Quanto aqui da gola É só dar uns picotezinhos assim Com a ponta da tesoura Pra que o tecido não fique embolado Depois que você for virar Agora pra desvirar Essa peça Vai dar um pouquinho de trabalho Mas eu vou mostrar como que eu faço Eu pego a pontinha Boto pra dentro Assim, ó E vou empurrando Passando aqui por esse espaço Vou abrir Aqui essa parte maior E vou puxando por aqui, ó Vou puxando devagar Pra não arrebentar o ponto Ó Meu já passou Agora é só eu desvirar ela toda Uso o próprio palito Um palito de churrasco Pra poder empurrar aqui A costura pra fora Olha só Agora é só fazer a mesma coisa Desse lado aqui Agora minha peça toda esticadinha Todo o acabamento Toda a costura Ficou embutida Por dentro Agora nós vamos costurar As laterais Pra isso Eu vou pegar Esses dois lados E vou fazer assim Vou pegar Este aqui Vou separar As duas abinhas De fora E vou prender Essas duas de dentro Alinhando com a costura Aqui pra ficar bem certinho Alinhei as costuras Vou prender com o alfinete Bem aqui E vou fazer Pro lado de cá Também Alinhei Tanto aqui Quanto nessa costura E do outro lado Eu faço a mesma coisa Agora é só eu passar Uma costura Bem aqui Já passei toda a costura Agora é só desvirar E toda a costura Ficou embutida Pra dentro da blusa Os dois lados Ficaram perfeitos Não fica Costura aparecendo O avesso Não fica aparecendo Agora é só fazer A mesma coisa Do lado de cá Depois de costurar Os dois lados É só você reservar E vamos costurar Agora a parte da saia Eu vou usar A mesma linha rosa Porque aí vai ficar Com detalhe bem bonito Aparecendo a costura Primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser passar Um zigue-zague Em toda a volta Pra que o tecido Não desfie Nessa parte de cima Aqui não precisa Agora eu vou fazer Uma dobra Aqui com menos De um centímetro Em toda a extensão Do tecido E vou fazer Uma bainha Se você quiser Pode passar com ferro Pra deixar marcadinho Eu não vou passar Não Eu vou costurar A bainha Também no zigue-zague Que eu acho Que vai ficar Um detalhe Bem bonito Olha só Como ficou bonito Agora eu vou dobrar Uma beiradinha Deste lado E vou passar Uma costura reta Vou fazer A mesma coisa Do outro lado Agora aqui Nessa parte de cima Eu vou passar Um ponto mais largo Pra poder franzir Essa saia Agora é só eu pegar Uma das pontas Da linha E vou puxando Pra ir franzindo O tecido Eu vou franzir O meu tecido Até ele atingir Este tamanho aqui Que dê pra encaixar Certinho Em toda essa beiradinha Da parte da blusa Que eu costurei Quando atingir O tamanho certinho Você vai pegar Vai alinhar A sua blusa Com a sua saia Você vai alinhar Este canto aqui Com o canto aqui Da saia E vou prender E vou prender O alfinete Agora é só fazendo isso Em toda a extensão Agora é passar Uma costura Em toda essa volta Depois de prender Depois de prender Agora para fazer o fechamento Do vestido Do vestido Olha só Como ele está quase pronto Eu vou pegar Um pedaço De velcro Esse aqui É o lado macio Do velcro Vou prender Bem aqui Por cima Pela parte de fora Bem alinhadinho Com o final Do vestido E vou passar Uma costura Em toda a volta Desse velcro Depois vou pegar Esse outro Que é o mais grossinho Mais durinho Vou botar por dentro Vou prender ele aqui E vou fazer a mesma coisa Vou passar uma costura Em toda a volta E depois de colocar O velcro É só você fechar O seu vestido O vestidinho Ficou pronto Estou aqui com a Laurinha E vou colocar o vestido Nela Para vocês verem Como que fica Olha só O vestido Fechadinho Atrás E olha só Este molde Que eu forneci É para este tamanho De boneca E se você quiser Você pode usar Lacinhos Para decorar Pode botar Aqui na frente Pode botar Aqui perto Do pescoço E pode usar Também florzinhas De tecido Você pode botar Onde você quiser E pode decorar Como você quiser E aí amiguinhos O que vocês acharam Gostaram do vestido Ficou tão lindo Não ficou Ai eu estou apaixonada A mamãe já fez Um monte de vestidos Para a gente E ela sempre está Fazendo uma estampa nova Então se você gostou Muito desse vídeo Eu quero ver Muitos likes Aqui embaixo E se esse vídeo Tiver muitos likes A mamãe vai me ensinar A fazer mais coisas Tipo roupão de banho Pijama Então capricha no like Amiguinhos Então super beijo E até o próximo Tchau Mãe Mãe Agora eu quero um vestido De festa Eu quero um vestido E eu quero um vestido Tchau.